Oi, oi, bem-vindos a uma semana comigo. Eu tô estreando esse formato de vlog por aqui, vamos ver se vai dar certo. O objetivo dessa semana é a gente fazer um super reset, assim, começar tudo do zero, sabe? Eu quero montar uma rotina nova, eu tive uma fase muito cheia com a criação do meu novo espaço, né? Então, assim, ficou muita coisa, acabou atropelando, porque foram vários eventos juntos, muita coisa pra fazer. Só que agora eu tô sentindo que eu tô naquela fase que eu posso, enfim, voltar à minha rotina, voltar pros exercícios físicos e tudo mais. E, bom, era pra eu ter feito esse vídeo ontem, que ontem era um domingo, que é o dia que eu gosto de me planejar. Primeiro dia da semana, aí a gente já começa segunda-feira no embalo. Só que eu não consegui fazer isso ontem, mas eu fiquei com a minha mãe, saí pra dar uma volta de carro, a gente colocou gasolina pela primeira vez. Eu queria muito ter gravado isso, porque foi um momento legal, assim, entre mãe e filha. E meu pai teria ficado muito orgulhoso de me ver dirigindo, colocando gasolina, porque o carro era dele. Ele gostava muito, né, dessa parte de carro e de dirigir e tudo mais, então eu acho que ele ficou bem satisfeito com isso. E aí foi um dia também de relaxar, assistir filme, né, pedir um hambúrguer que deu errado, que levou três horas pra chegar. Gente, Rio de Janeiro, com chuva, vira assim, o caos. Eles perderam o meu pedido, não sabiam onde tava. Não vou nem dizer o nome do restaurante pra não queimar, porque pode ser que tenha sido realmente um dia atípico deles lá, mas eu não peço de novo. E aí, hoje então, é uma segunda-feira. Só que eu também tenho day off na segunda-feira, eu coloquei isso como meta pra mim. Não que eu vá ficar sem trabalhar, mas que é um dia que eu vou conseguir trabalhar de casa e fazer as coisas de casa com calma. E fazer esses resets nas segundas-feiras, colocar a matéria dos meus cursos em dia. Mas é isso, na verdade já são 5 horas, quase 5 horas da tarde. Tá na hora do chazinho da tarde. Eu já gravei outras coisas mais cedo, terminei de editar alguns vlogs, então eu tô começando agora na parte da tarde, né, no fim da tarde já. Mas eu acho que não tem problema, tem bastante coisa pra gente fazer hoje aqui. Eu quero que vocês me ajudem a organizar aí essa semana de reset e quero que vocês organizem a semana de vocês também. Porque o objetivo desse vídeo é a gente compartilhar um pouquinho, né, do nosso dia-a-dia, da nossa rotina e também da nossa organização. Pra que a gente consiga fazer tudo que a gente quer. Eu adoro essas coisas, eu amo planner, tudo isso. Então, vamos organizar essa semana. Vai ser uma nova semana, novos ares, novos objetivos e uma semana mais tranquila do que eu tenho, do que acho que eu tenho tido ultimamente. E hoje tem muita coisa pra fazer. Parece que não segunda chuvosa, mas tem muita coisa. Vamos lá, que a primeira coisa que a gente vai fazer é lavar roupa. Gente, eu tô com tudo isso aqui pra lavar. Pera aí, deixa eu acender a luz, fica melhor. Ali é tudo pra lavar também, só que aqui são roupas que eu usei no dia-a-dia, né. Isso aqui pode vir pra cá. E aqui tá minha máquina e essas coisas que são lá do espaço que a gente usou essa semana. Lençol, tudo isso que eu tenho que lavar. Aí eu vou ver aqui como que eu vou fazer pra separar as coisas e lavar tudo. Como esses dois lençóis são de algodão, eu decidi que eu vou jogar os lençóis primeiro e depois eu vou jogar o resto. E aí, enquanto a roupa lava, eu vou fazer um chazinho pra mim, porque tá na hora do chá, né. 5 horas da tarde é hora do chá. Hum, esse aqui é um chazinho de frutas silvestres da Twinnings. Que só de abrir esse saquinho, ele já solta um cheirinho maravilhoso, um aroma mesmo de frutas vermelhas. E ele é super prático de fazer, né. Não que seja o melhor chá do mundo, mas eu tô com pressa, porque já são 5 horas da tarde e eu preciso fazer muita coisa. Então hoje vamos de chazinho de saquinho. E olha como fica linda a cor dele. Gente, isso aqui é uma obra de arte, né. Saindo assim e pintando a água, que é transparente. Pintando de vermelho. Olha a coisa mais linda. E eu tô estreando esse meu joguinho novo, que é da Kamikado. Kamikado, vou sentar aqui agora com a minha xicrinha de chá e vou começar a escrever. Vou resolver tudo que tem pra resolver. Então já tô aqui com o meu laptop, com o vídeo fazendo upload, viu. Então vai ter muito vídeo aí. Tô com o meu planner também, que é esse aqui, olha, da Imaginário. Ele é muito bom, assim, pena que eu já comprei ele. Já tinha passado de janeiro, eu acabei não usando tanto, mas tá aqui. E aí eu vou começar a fazer anotação, porque eu nem usei ele ainda esse mês. Foi tanto evento, tanta coisa, eu acho que eu nem usei, tá vendo? Tá em branco ainda. Vamos começar. Mudar isso aí, né. Eu amo usar planner. Inclusive eu usei bastante já esse. Só que, sabe quando você sente que você podia estar usando melhor? Porque planner é vida, né. Tipo, você organiza tudo ali. Dezembro eu quero usar, assim, todas as páginas desse planner, entendeu? Ah, eu olhei pra isso aqui e lembrei de adicionar aqui, que eu quero comprar um quadro de cortiça pra fazer um vision board, usando isso aqui que eu mostrei pra vocês no último vlog. Não sei se foi o último, mas foi um dos últimos. Que são uns pins dourados maravilhosos. E eu quero muito fazer um vision board essa semana. Nesse clima de reset, né, começando a semana, nova rotina, então acho que vai ser legal. Vou ver se eu compro o quadro amanhã. Aí eu vou fazendo quarta, quinta e na sexta eu finalizo. E aí eu gravo um outro vlog pra vocês só mostrando isso. Senão vai ficar muita coisa nesse vlog aqui. O que vocês acham? Aqui, gente, vou mostrar pra vocês então como que eu tô fazendo, olha. Eu coloquei aqui na segunda, que é hoje, tudo que eu tenho que fazer. Por exemplo, fazer exercício físico eu ainda não fiz. Eu vou deixar pra fazer de noite. Lavar roupa eu tô fazendo agora. Finalizar vídeos e fazer upload, também tô fazendo. Arrumar o quarto de vestir, gente, isso aqui é super importante eu fazer hoje. Porque se eu não fizer hoje, ferrou. Amanhã eu não vou ter tempo, então isso eu vou fazer hoje à noite também. Estruturar nova rotina, que é a coisa, assim, que eu queria muito fazer hoje. Até por causa desse vídeo, né, que é meio que essa ideia de reset. Estudar até a hora de dormir. Porque depois que eu terminar tudo isso, eu vou sentar pra estudar, pra colocar a matéria em dia. Isso aqui eu preciso muito fazer também. E enviar um documento. Eu vou alugar o espaço quinta-feira, então eu tenho que enviar pra cliente. E aqui umas coisinhas de ver pagamento, organizar o material que eu tenho que organizar. E aí algumas outras coisinhas que eu tinha que fazer hoje, tipo ir ao mercado, fazer uma cópia de uma chave. Como tá chovendo muito hoje, eu vou deixar pra ir amanhã. Porque eu vou ter que sair mesmo, então eu já vou estar na rua e aproveito, passo no mercado, faço a cópia da chave. Enfim, faço tudo que tem que fazer. Mas o importante é você listar tudo que você tem que fazer e depois ir organizando ao longo dos dias da semana. Olha como tá o meu quarto, bagunçado. Tem que arrumar isso também. Mas eu queria mostrar pra vocês onde eu quero deixar o vision board. Eu quero que fique bem aqui, ó, nessa parede. Tá vendo que não tem nada nessa parede? Eu durmo aqui, aí eu acordo e o vision board pode estar aqui. Que aí eu levanto, né, e olho pra ele, faço as minhas intenções do dia. Eu só vou medir pra ver qual tamanho fica legal. Mas eu queria um bem grandão, sabe? E aí eu já acordo, vejo o vision board aqui e já vou pro banheiro. E uma outra coisa que eu também quero, acabei de ver aqui e lembrar, é mudar isso aqui porque eu nem bebo, né, gente? Não sei por que que tem tanta bebida aqui na minha casa. Mas eu gosto delas, são as bonitas essas garrafas, sabe? Mas eu quero deixá-las guardadas na cozinha, no armário. E aqui, então, eu vou colocar, tipo, um espaço de chá. Roupas lavadas, ela faz esse barulhinho aqui, que avisa que já dá pra tirar. Agora eu vou colocar pra secar e vou colocar as outras aqui pra lavar. E lá tá apitando de novo. Agora eu quero ver onde a gente vai conseguir colocar esse monte de coisa pra secar. Ó, já tá escurecendo lá fora. Mas ainda tá cedo, dá pra fazer bastante coisa ainda hoje. Inclusive, fazer exercício, estudar e arrumar o quarto. Acho que eu já vou começar a arrumar o quarto agora, porque, até isso ver bagunça, aquele quarto tá me deixando nervosa. Depois que eu arrumar lá, eu já consigo ficar mais tranquila e tal, pra começar outras tarefas. Vocês são assim também? Tem que arrumar a casa antes pra se sentir melhor e começar a organizar o resto da vida de vocês? Eu sou muito assim. Aí, eu tô pensando aqui. Pra esses vídeos, semana comigo, né, que vai de segunda a sexta, ou de domingo a sexta. Acho que de segunda a sexta, basicamente. O que vocês acham de eu gravar 5 minutos por dia? Não gravar, né, mas editar e cada dia ficar com 5 minutos? E aí, no total, vai ter 25 minutos. Acho que é uma boa estratégia, né, de segunda a sexta. Eu acho que fica bom, porque dá pra mostrar bastante coisa. Não fica tão cansativo. E, ao mesmo tempo, também não fica tão básico, né. Mas esse de hoje, que é o primeiro dia, segunda-feira, já deve estar com 10 minutos falando muito. Vamos arrumar o quarto, que é melhor. Gente, a gente fez o bazar, né, e olha só como tá o meu quarto de vestir. Então, minha vergonha, não tenho nem coragem de entrar aqui com vocês. Mas já entrei, né. E eu queria falar o seguinte também. Voltei de viagem, coloquei na cabeça que eu quero tirar esse monitor daqui. Declado, tudo isso daqui. Eu quero fazer esse aqui um espaço mesmo de vestir, de arrumar. Então, aqui viraria uma penteadeira. O que vocês acham? Acho que vai ficar legal. É porque agora não dá nem pra ver, né. Ali eu comprei um ring light de mesa, pra deixar aqui também, pra gravar uns conteúdos. Aqui no espaço, pra falar de garimpos, coisas que eu garimpei, mostrar pra vocês. Mas olha só, gente. Ai, hoje a gente vai arrumar isso tudo. Então, gente. Tô aqui no meio da bagunça. E acho que a primeira coisa, então, é arrumar essa cadeira aqui. Que eu vou tirar algumas coisas pra lavar. Outras coisas eu vou guardar. Então, eu vou primeiro passar por ela aqui. Depois tem umas malas. Que eu não vou abrir, que são as malas que tem as roupas do bazar que eu fiz, que sobraram. Eu não vou mexer nelas, porque isso já é outra coisa. Eu vou deixar pra fazer o bazar mês que vem. Então, eu vou só guardar. Tipo, tirar daqui, sabe? Pra visualmente ficar mais arrumado. Pausa na arrumação pra lanchar. E eu fiz uma tapioca com queijo e mel. E olha que engraçado. O mel tava acabando, então eu só consegui pinhar umas gotinhas assim em cima. E ficou assim. Tá engraçado, né? Deve estar muito, muito boa essa tapioca. Eu já comi banana hoje, então eu não vou comer. Então, eu vou tomar um suquinho do bem de laranja com essa tapioca. Bastante caloria, mas preciso. Preciso pra gastar. E vou estrear os meus talheres novos, que eu tava esperando a oportunidade certa para usá-lo. A tapioca fica bem durinha assim. Eu gosto, mas é ruim de cortar. Pronto, gente. Consegui arrumar. Acabei deixando ali mesmo aquelas coisas do bazar, mas pelo menos ficaram ali embaixo. De resto, tá tudo arrumadinho. A sensação é muito boa, né? Quando a gente arruma. Tchau, tchau. Próximo dia Oi, oi gente, bom dia. Hoje é terça-feira. Ontem à noite acabou que eu não fiz nenhum tipo de exercício, fiquei só arrumando aqui a casa, mas foi ótimo. Então hoje eu resolvi acordar e fazer uma aula de yoga chamada Despertando o Seu Corpo, alguma coisa assim, que é do aplicativo da Gabriela Bahia, sabe? Eu acho muito interessante esse aplicativo, eu uso muito, inclusive pras aulas de yoga com a clarinha que eu adoro. Foi uma aula assim, bem relaxante, pelo menos pra movimentar o corpo. E agora eu vou então tomar um banho, me arrumar, vejo vocês daqui a pouco, que eu ainda vou no mercado, vou fazer várias coisas hoje pra gente continuar essa semana aí de reset. Bora! Ah, e a minha ideia é fazer esse despertar do corpo todos os dias pela manhã, porque é mais um alongamento do que uma aula de yoga em si, sabe? É uma coisa mais assim, de realmente você despertar seu corpo, então eu quero fazer isso pelo menos 20 minutinhos todos os dias de manhã. Essa é a meta. Ah, e outra coisa que eu fiz também foi abrir esse livro do Eckhart Tolle, que é o Novo Mundo. Relei as frases que eu sublinhei e separar algumas pra usar no Instagram lá da casa, que eu acho que é um livro bem legal, assim, pra dissipar aí pelo mundo. Prontinho, já arrumei minha cama. Tô fazendo o upload de um vídeo no YouTube. A única coisa que tá faltando, assim, de organização aqui em casa, porque já tá tudo, assim, tá outra coisa, entendeu? É só agora arrumar aqui a mesa da sala. Tá meio bagunçadinha ainda. E depois eu vou gravar outros vlogs, fazendo pra vocês as mudanças que eu quero. Mas hoje vai ser isso, e eu tô terminando de fazer o upload do vídeo e vou no mercado. Aqui um almocinho, eu sei que tá tudo meio branco, meio amarelado, mas é batata doce com mix de ervas por cima e tilápia com lemon pepper, tomatinhos. Vai ser meu almoço aqui rapidinho, antes de sair. E eu vou mostrar aqui pra vocês uma listinha de compras que eu faço pra levar, porque eu não gosto de sair com celular pro mercado. Acho que não tem necessidade, então eu levo assim, anotadinho, e vou batendo lá na hora. Isso aqui é só coisas pra bater no dia a dia, sabe? Não é nada muito especial, não, mas é o que eu preciso no momento. E esse bloquinho com esse desenho eu comprei na West Wing, é uma graça, né? Tava na promoção lá, dos 50%. Eu nem lembro se eu mostrei aqui, mas é muito fofo. E é isso, acabei anotando também aqui algumas coisas pra fazer amanhã. E aí quando eu voltar do mercado eu falo com vocês. Voltei do mercado e, gente, comprei um suco de açaí. Tô doida pra tomar, eu já chego em casa assim, passando vontade. É muito bom ir no mercado, né? Eu amo. Tinha tempo que eu não ia, por isso que eu precisava me organizar. Então eu comprei esse aqui, ó, de açaí. É um suco mesmo. Comprei algumas outras coisas aqui, não sei se vocês querem ver, mas comprei um chá mate orgânico com limão, iogurte, natural. Comprei um melado de cana, pra ver se eu adoço algumas coisas com melado de cana. Pra experimentar, na verdade eu nunca adocei nada com melado de cana, mas eu sei que é melhor muitas vezes do que o açúcar refinado, né? Então vamos testar. E mais algumas coisinhas assim, nada demais. Pro dia a dia mesmo, sabe? Agora pra fechar essa parte de alimentar, falta só pedir os manipulados, né? Que eu tomo vitamina D, principalmente nessa época. Quase não pego sol, né? Então eu reponho com vitamina D, mas algumas coisinhas, nada demais. E agora eu tô aqui no site da Livap pra complementar meu pedido fazendo um estoque, né? No meu freezer. Então eu vou pedir algumas marmitas aqui. Eu nunca pedi essas marmitas, mas vou experimentar pedir assim, dessa forma. Eles estão com um cupom de 10% de desconto. Pedi aqui e depois eu falo pra vocês se eu acho que compensa ou não. E aí se você nunca pediu Livap, aproveita e usa meu código, que é amanda.craemer, tudo junto. Pra você ganhar desconto no seu primeiro pedido. Bom, agora eu terminei de estudar. Me comprometi a estudar das 7 às 10. Pelo menos nas terças e quintas. Então vai ser um combinado aqui comigo mesma. E terminei agora, dei mais uma olhadinha assim no Instagram e tal. São 10h45, aí eu vou tomar aquele banho pra relaxar, um banho quentinho. E vou deitar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto